E de vós por este mundo afora E proclamai o evangelho a todos E de vós por este mundo afora E proclamai o evangelho a todos Cantai louvores ao Senhor todas as gentes Povos todos festejai-o Pois comprovado é seu amor para conosco Para sempre ele é fiel E de vós por este mundo afora E proclamai o evangelho a todos E de vós por este mundo afora E proclamai o evangelho a todos